E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje vamos falar de um assunto, um assunto delicado, né velho? Vamos falar de um assunto delicado aqui do eFootball, que eu acho que é o que mais toca na ferida dos fãs de pés, né velho? Que vamos falar sobre Master League, porque eu tenho certeza que você, assim como eu, quer muito saber quando que vai ter a Master League no eFootball, né rapaziada? E conforme vimos nesses últimos dias, basicamente temos uma data e não é tão cedo quanto a gente imaginava que seria. E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, vídeo curto, vídeo rápido, só pra falar essa informação rapidinha pra vocês, beleza? E tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, poder deixar aquele like vai ajudar pra caramba, galera. Aquele like que sempre motiva a gente a continuar trazendo mais e mais vídeos, sempre trazendo o melhor conteúdo de futebol aqui pra vocês. E isso também, se você é novo, cara, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação de pés, FIFA, tudo aqui que você vai conferir, beleza? E lembrando também, rapaziada, quem não sabe, tá rapaziada? Temos a nossa parceria com a loja W2Games e lá já está sendo vendido o FIFA 23. Então se você quer conseguir o FIFA 23 pra todas as plataformas, você consegue lá pelo melhor preço da internet, rapaziada. E conforme vocês utilizam todas as instruções que estão aqui nos comentários e no primeiro link fixado aqui abaixo, vocês terão um desconto ainda maior utilizando o meu cupom de desconto, MLBAOFF, beleza? Então, cara, acessa aqui o link na descrição, garanta já o seu FIFA 23 como os melhores preços da internet. Utilizando o cupom de desconto, você consegue um desconto e um preço ainda melhor, beleza? E tu, herói, rapaziada, cada essa dica aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então, mano, conforme vocês leram no título e, cara, é a realidade, tá rapaziada? É a realidade. Infelizmente, o Wii Football 23 não tem, vamos dizer dessa forma, alarde de melhora, expectativa de chegadas, de coisas novas chegando, tá rapaziada? Porque conforme eu vi, no Wii Brothers e também como o Kimura também liberou pra gente nesses últimos dias, temos uma data, data entre aspas, um período que deve chegar a Master League oficialmente. Como vocês sabem, a própria Konami já confirmou isso, não é novidade pra ninguém, a Master League para 2023. Já estamos nos encaminhando para o final de 2022, sim, passou rápido, cara, já tem um ano praticamente que o Wii Football saiu, tá rapaziada? Já tem um ano basicamente que saiu o Wii Football, já saiu até o 2023, que ninguém nem viu, mas tá aí o 2023, né rapaziada? E nós tínhamos a expectativa que não demorasse tanto assim pra chegar, mas vai demorar ainda mais do que a gente imagina. Porque conforme foi liberado, a Master League, cara, só deve chegar apenas no final, no período final, tá rapaziada? Eu não vou falar no final, tipo, novembro, dezembro, não, mas na reta final, tipo, para os últimos 5, 4 meses, basicamente isso, de 2023. Sim, cara, vocês tem noção disso, mano? Eu até já tava achando estranho, porque, cara, pra Konami falar que vai sair em 2023 é porque dificilmente vai sair no começo de 2023. Porque se fosse sair no começo de 2023, com a certeza deles, eles iriam falar que sairia no começo de 2023. Agora, quando eles jogam um ano, cara, você pode esperar que só vai ser, se for realmente naquele ano, se não for adiado, vai ser pro final, meu amigo. Porque a Konami trabalha dessa forma. Infelizmente a Konami é assim, né, rapaziada? E sim, conforme é o que parece, é o que está aparecendo, só vai sair para o último período de 2023, para o último semestre, vamos falar dessa forma. Lá pra julho, agosto, cara, eu vou parar de chutar mês porque, mano, cada mês que eu falo já se prolonga mais 6, 7 meses, tá ligado? Porque a gente falava, no ano passado, no ano passado, quando tínhamos a informação de que sairia a Master League, a gente falava que sairia lá pra abril, pra junho, a gente tinha essa expectativa, né, cara? Até porque no próprio trailer de lançamento de futebol tinha algumas cenas que continham da Master League. Então, cara, a gente falava, não vai demorar tanto, já deve estar até encaminhada a produção. Só que tava muito menos do que a gente imaginava, né, cara? E até do que a gente pode imaginar no momento. Porque, cara, a Master League demorar um ano, um ano não, dois anos, dois anos, cara, pra sair, é um tremendo absurdo, né, mano? Mas eu não vou criticar mais o jogo, até porque tem muitas pessoas que não gostam, que critiquem o jogo, né, velho? Eu passei a informação aqui pra você, cara, eu quero muito que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, velho. Se você ainda está jogando e-fútbol, sei lá, mano, o que você pensa sobre o e-fútbol atualmente, cara? Deixe aqui nos comentários e se você vai esperar até a reta final do ano que vem pra jogar a Master League, mano. Você vai ter essa paciência, cara. Eu, particularmente, velho, eu não sei se eu vou ter muita alternativa, tá ligado? Até porque até hoje eu não parei de jogar jogo de futebol e provavelmente até lá eu vou estar jogando. Então, provavelmente, só não sei se eu vou estar ainda fazendo vídeos de fútbol. Eu não sei como é que eu vou estar no final do ano que vem, tá ligado? É muito tempo. Então, cara, se dificilmente já tá rendendo conteúdo agora, no final do ano que vem deve estar ainda pior, né, velho? Então, cara, é coisas, tipo, de modos de jogo e coisas do tipo. Vou trazer um vídeo futuramente pra conversar exatamente sobre isso. Mas, cara, o único que nós temos anunciado que vai sair é a Master League, tá, rapaziada? É a única, porque, cara, a Colômbia não falou nada sobre algum outro modo novo, sei lá, qualquer coisa que seja pra gente jogar. Não falou nada sobre isso, tá ligado? Só sobre a Master League. A Master League ainda vai demorar mais, praticamente, um ano pra chegar, cara. Mais um ano? Pô, velho, é um absurdo, né, mano? Então, imagina, mais um ano com um jogo dessa forma, do jeito que ele está. Eu não sei se vai ter jogador suficiente que vai estar sobrevida no eFootball, tá, rapaziada? Até isso acontecer. Eu não sei se isso vai acontecer. Se vai ter ainda pessoas jogando até lá, até essa Master League, também vai ser paga, tá? Detalhe. Se fosse gratuito, pelo menos, né, mas vai ser pago. Como era todo ano. Só que agora eles arrumaram uma justificativa pra... Daqui a três anos sai, tá ligado? E vai pagar como vocês sempre pagavam. Então, vantagem que a gente teve nisso? Absolutamente nenhuma, porque a gente vai ter comprado do mesmo jeito. A única diferença é que a gente vai ficar dois anos esperando a mais do que a gente esperava. Mas é, rapaziada, qual a sua opinião sobre isso? Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. É isso, tá, rapaziada? Até a próxima. E... Falou! Falou!